Fala galera, agora é o nosso momento, onde nós vamos ter aquela revisão de partes importantes que você precisa estar atento, tá bom? O Prof. Tab está aqui, o Prof. Aldelina aqui conosco na aula de hoje, aula 11.2. Vamos lá, joga lá na tela o que a gente trabalhou nessa aula. Então, nós falamos sobre a genética moderna, tá? Então, olha aqui pra mim. Quando nós falamos de genética moderna, a gente está falando que existem os antecessores, os precursores, né? Aqueles que iniciaram um determinado assunto, né? E que foram muito importantes, porque a partir dos seus trabalhos, e a ciência é dessa forma, ela é dinâmica, né? Aquelas informações levantadas num determinado período pode passar anos, séculos, mas esse assunto pode voltar, pode ser confirmado, pode ser atestado, experimentado. Isso é o que é interessante dentro do aspecto científico, né? Joga lá na tela o nosso material. Então, olha lá. Nós falamos sobre, vamos lá. Nós falamos sobre essa genética moderna e nós, então, contextualizamos o período histórico em que estava sendo vivido ali, né? A gente lembra ali, desde o início do século XVII, finalzinho do século XIX, onde a gente tem Gregor Mendel, que era monjo ali, é austríaco, que fez os experimentos com as ervilhas, né? A piso um sativo. A partir dali, ele criou a primeira, a segunda lei de Mendel. Não foi aceito na sua época, por quê? Devido a algumas dificuldades na língua, né? E também na questão da compreensão, porque ele trouxe uma linguagem matemática e nem todos tinham aquele domínio. Porém, três colegas botânicos, um deles, Carr e Watson, eles conseguiram, então, trazer novamente toda a intenção de Mendel, tudo aquilo que ele trabalhou e eles realmente constataram que existia um fator determinante dentro dos organismos, que esse fator determinante estava presente no homem e na mulher e que quando havia a formação de um novo ser, características eram passadas, informações genéticas eram passadas. Eles não tinham essa compreensão do que que estava se tratando, de que se hoje nós sabemos que nós temos o material genético, o DNA, eles são compostos pelos genes, mas eles não tinham essa compreensão. E aí veio uma personagem muito importante, que é a Rosalinda Franken, que fez a descoberta, então, desse material genético do DNA e fez também a questão de mostrar a dupla hélice desse material, ácido desóxido ribonucleico, que nós vamos aprofundar um pouquinho nas próximas aulas. E, a partir daí, eles constataram, não, o que Mendel falava estava tudo certo, estava corretíssimo, né? E aí eles foram dando nomes agora a cada estrutura, material genético dentro de um núcleo, dentro, correspondendo aí ao DNA. E aí eles foram fazer os testes, onde eles fizeram o experimento com o mosaico fluido, que é um vírus, e aí eles pegaram o material RNA do vírus, com o material proteico de outro vírus, e eles perceberam que essa característica foi passada, foi assimilada de um material para o outro. Então, eles constataram, puderam precisar que realmente essas informações eram passadas de acordo com o material genético, tanto do DNA quanto do RNA. Então, esse momento, agora aqui para mim, esse momento é muito importante que você, cara aluno, vá somando essas informações e aí chega aquele momento da atividade, tá bom? E a gente vai dar um tempinho para você aí se familiarizar um pouquinho mais com esse conteúdo e a gente te aguarda para a gente fazer as nossas atividades. Já, já! Fica aí! E aí? Deu tempinho? Aí vocês conseguiram, então, estar se familiarizando com as questões. E agora, a gente vai juntinho com você estar solucionando algumas dessas atividades, né? Algumas não, das que a gente preparou aqui para vocês nessa aula, tá bom? Joga lá na tela a nossa primeira questão. Vamos lá? Olha lá, questão de número 1. Franklin, Rosalinda Franklin, vocês sabem bem quem era, né? É mais conhecida por seu trabalho com imagens de difração de raios-x, particularmente pela foto 51, que a gente mostrou para vocês durante a aula. Enquanto trabalhava no King's College em Londres, o mencionado experimento levou à descoberta das enigmáticas entidades. De que entidades... Opa! Que entidades está se tratando aqui? Dos genes, tá bom? Mencionados por Gregor Mendel. Assinale a alternativa que corresponda com a descoberta de Rosalinda Franklin. Então, vamos lá para as opções. Rosalinda Franklin, ela fez a descoberta da estrutura do DNA? B. Ela fez a descoberta sobre a estrutura da bactéria? C. Ela fez a estrutura do vírus? D. D. Ela falou sobre a estrutura do DNA? Ali no A é RNA, hein, galera? E letra E. Ela falou sobre a estrutura da proteína. Olha aqui para mim. Nós tivemos duas pessoas que eram os professores de Rosalinda Franklin, não é? E eles pegaram... Ela faleceu, infelizmente, antes de concluir o seu trabalho, que ela estava estudando ali essa questão da dupla hélice do material genético, do ácido desóxido ribonucleico. Ela faleceu, vítima de um câncer. E aí os seus professores, Crick, né? Conseguiram, então, somar as informações com todos aqueles laboratórios. A gente falou durante a aula, teve três laboratórios ali que, com aparelhos da sua época, conseguiram descobrir as substâncias que estavam presentes nesse material genético, que são as bases nitrogenadas, adenina, guarina, citosina, timina, ok? E aí eles foram, então, conseguindo fazer essa estruturação. Quem deu essa ênfase toda foram o Crick, né? E o colega, o parceiro dele, professor também, nessa universidade. Que foram, então, aqueles que conseguiram concluir. Mas a Rosalinda Franklin foi importantíssima. Todos os seus escritos, toda a sua produção científica foi de suma importância para esse período. Então, vamos lá na tela? Olha lá. Opa, menina, hoje eu estou com uma velocidade do Ayrton Senna aí. A estrutura, então, do DNA, ela foi completada, né? Pelos seus professores, tá? Mas ela que deu, então, todo o início do pontapé para a descoberta dessa estruturação do material genético. Que hoje nós sabemos que ele é formado por nucleotídeos, onde você tem um grupo fosfato, onde você tem uma base nitrogenada, as quatro bases nitrogenadas. E você tem também uma pentose. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, vamos para a próxima questão. Olha lá, a questão de número dois. A manipulação controlada do DNA pode alterar a hereditariedade e as características do organismo, dos organismos. Assinale a alternativa que corresponda com a nomenclatura utilizada quando se faz manipulação do material genético. Então, existe uma área dentro do estudo genético que é responsável por estar trabalhando, modificando, fazendo algumas alterações de cunho genético. Ou seja, lá nos genes ou nos cromossomos. Então, vai selecionar as características que são importantes para aquela pessoa que está pedindo, né? Ou solicitando essas alterações. A gente tem os transgênicos hoje, nós conhecemos muito bem eles. E existem as terapias gênicas que se utilizam desse tipo de manipulação. Joga na tela para a gente ver quais alternativas, então. Vamos lá? Galera, a manipulação, ela ocorre dentro da engenharia genética, né? Então, quando a gente fala em fazer essas modificações, manipular, fazer esse controle genético, não é uma coisa muito fácil e também não é uma coisa muito barata, tá? Para a gente selecionar, por exemplo, os pais que podem, né? Financeiramente falando, chegar para um laboratório de genética e pedir assim, olha, nós gostaríamos de ter filhos com essa, essa e essa característica. E aí, precisa então fazer aquele estudo dos óvulos disponíveis, dos espermatozoides disponíveis, né? Para poder fazer essa inserção, para poder fazer essa manipulação e assim, colocar dentro do úterozinho da mãe, a célula que vai gerar esse indivíduo agora com essas características selecionadas. E isso faz parte da... vamos lá? Joga lá na tela, engenharia genética. Então, existe toda essa preparação para essa manipulação. Então, existe muito estudo por trás disso, tá, galera? Não é qualquer pessoa e não é qualquer técnica simples. Você faz parte de uma técnica bem avançada, precisa de alta tecnologia. Aí, quando a gente falou de tecnologia genética, sim, precisa de bastante tecnologia, né? Mas precisa então, então, aí, dessa parte da engenharia genética. Ok, vamos lá? Questão de número 3. O ano de 1900 marcou a redescoberta de Mendel. E em 1915, os princípios básicos da genética mendeliana foram aplicados a uma grande variedade de organismos, mas, notavelmente, a mosca drosófila melanogaster. Ok. A sinalha alternativa que corresponde aos pesquisadores que contribuíram para este marco. Então, nós temos vários personagens que vão fazer parte desse contexto, né? Após o experimento. Lembra que a gente falou durante a aula que Mendel falou sobre a sua descoberta, foi a público, dentro dos grupos científicos da sua época, só que ele não foi ouvido, não foi compreendido, e as suas ideias eram muito revolucionárias, estavam muito à frente do seu tempo, né? Não existiam respostas, assim, muito precisas. E aí, o que acabou acontecendo foi esquecido. Infelizmente, ele faleceu também, né? Mas, aí, depois de 35 anos, veio, então, um grupo de pesquisadores que deram ênfase. Eles falaram, olha, cada um deles nos seus países estava pesquisando, né? Sobre essa questão dos princípios, como ocorriam essas transmissões de características. E aí, eles testavam vários animais, desde roedores até moscas, como a drosófila melanogáster, tá? E acabaram encontrando os relatos escritos de Mendel. E aí, foram se complementando todas essas informações. Eles acabaram se unindo com o mesmo propósito, de desvendar esses mistérios. E aí, fizeram vários outros experimentos. Lógico, na ciência, você sempre vai ter que partir dessa questão de experimentar, tá? Aquilo que você falou precisa ser, pode ser, deve ser experimentado. Para que eu, em qualquer lugar, ou qualquer outro cientista no mundo, possam também fazer as suas deduções a partir do experimento que você descreveu no seu trabalho. Certinho? Então, vamos lá ver quais são essas figuras importantíssimas. Então, eu vou colocá-las todas aqui. Os nomezinhos de cada um deles. Vamos lá. Então, a gente tem o Carl, Tio Patinhas, Hugo Friis. Letra B. Hugo, Mona Lisa, Robert e Hulk. Galera, tem algumas questões aí que são pegadinhas, para ver se você é pego na distração, tá bom? Porque a gente sabe que o Robert e Hulk foi muito importante, sim, mas ele descobriu aí a questão da microscopia, né? Das unidades celulares. Mas vamos para frente. Hugo, Carl e Eric von Checkman. Vamos dizer assim, né? Checkman. Eita! Aí, letra D, você também tem ele, o Eric, Daniel e a Mona Lisa de novo. A Mona Lisa, Tio Patinhas, aí você já vai descartando, né? Então, a letra E também tem Mona Lisa. Então, a gente só tem a alternativa, a letra C de casinha, né? Hugo, Carl e Eric foram aqueles botânicos que, então, deram continuidade aos estudos de Gregor Mendel. Muito importante, por sinal, tá? Para que eles realmente completassem todo o seu ciclo de informações sobre as transmissões das características hereditárias. Esse lobo é um ótimo, né? Olha a graça. A pessoa não começa a rir do nada, vocês não estão sabendo, né? Mas tudo bem. O povo faz graça aqui, não tem jeito. Vamos lá, continuando? É, vamos lá, vamos embora. Agora, você vai agora nessa questão, professora, olha aqui por aí. Esses profs de biologia é mais gordo do esquema, né? É verdade. Sabe aquela situação assim, que quando a gente estava nesse lado aí, os profs nós vinham com esse negócio também de desenho, sabe? A profs não era muito boa de desenho, não, nunca foi. Mas eu entendi que é interessante você fazer um esquema que aquilo vai ficando fixo na sua memória. Interessante. Mesmo que você faça com um pouco de atenção. Aquela forma, aquele organograma, aquele desenho, aquele esquema, eles se fixam muito mais na nossa mente do que um texto. Então, por isso que a gente está sempre trazendo esses esqueminhas para vocês. Então, fica chateado com a prof. afinal, porque a gente prof já passou por isso aí também, tá bom? Vamos seguir junto? Vamos lá, questão 4. Você vai esquematizar o experimento que comprova que o RNA leva essa informação genética. Durante a aula, nós falamos de dois experimentos. Um com ratinhos, que os ratinhos, pum, batiam a cachuleta. E o outro com o vírus do mosaico tabaico. Lembram dele? Você pode fazer um ou o outro, tá? Se você decidiu fazer dos roedores, ótimo. Se você optou por fazer do mosaico fluido, que é o tabaco, não tem problema também, tá bom? Vamos lá? Aqui, então, a gente está utilizando do tabaco, né? Do viruzinho. Então, a gente tinha dois tipos de vírus. Esses vírus têm a sua cápsula proteica, né? Aí, o que a gente fez nesse experimento? O que a gente fez? Não, o que eles fizeram no experimento, né? Pegaram o RNA A, pegaram a proteína da cápsula do RNA B, do outro vírus, fundiram, tá lá? Fizeram uma mistura entre eles. E aí, aspergiram, né? Sobre aquele líquido que continha esses vírus, sobre a folha sadia. E ela começou a ter a infecção pelo vírus do tabaco. O que acabou acontecendo? Quando eles extraíram a prole desses vírus que foram ali introduzidos, o que aconteceu? Eles viram que existia o RNA, do tipo A, e a proteína também era do RNA. Aí, cadê a proteína do B, né? Porque a proteína B, ela não tem material genético. O que tem material genético é o RNA. Então, eles comprovaram que tanto o RNA quanto o DNA tem essa transmissão, passa essas informações. E aí, estava comprovado a questão dessas transmissões a partir desses ácidos nucleicos. Ok, galera? Vamos, então, para a questãozinha do Enem. Siga aí, se liga, né? No Enem. Franklin, Rosalinda Frank, ficou conhecida por seu trabalho com imagens de difração de raio-x, particularmente a foto 51. Aí, você vai esquematizar a micrografia. Professora! Mas era uma visão de raio-x, né? Então, eu quero que você evolua e tenha essa visão de raio-x também. Tá bom? Então, você vai esquematizar essa micrografia comparando a mesma com a estrutura de dupla hélice. Professora, eu posso fazer só aqueles, parece aqueles macarrão assim? Bom, tranquilo. Pode. Desde que você me passe a informação de que você sabe que o material genético, o ácido desóxido ribonucleico, ele tem duas fitas. E essas fitas, devido à posição do grupo fosfato, né? Que aí se alinha ali, há uma reação química com a água e faz com que eles ficam assim, todo enoveladinho, todo enroladinho. Desde que você saiba me passar essa informação, tá valendo. Tá bom, galera? Então, a gente tem aí, ó, dupla hélice, formulada por James D. Watson. Eu só lembrava do Crick, né? Tu percebeu, né? O Crick e o Watson sumiam de vez em quando na minha mente o nome dele. Mas são esses personagens aí, que eram os professores de quem? Da Rosalinda Franklin, tá? Que, infelizmente, bateu as botas antes de concluir o seu trabalho. Acontece. Fatalidades. Acontece. Olha lá. Então, no esqueminha. Tá lá, ó. Ali em cima, do ladinho, tá a Rosalinda Franklin, linda e maravilhosa. E o raio-x que ela tirou... Lembra que a gente falou na aula que ela tava pesquisando essa foto? Ela fez essa difração, né, de luz. Ela tirou da saliva, tá? Então, a gente tem na nossa saliva material genético, células que contêm DNA. E aí, ela fez essa fotografia. E aí, Watson e Crick conseguiram construir a partir das informações das bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina. Beleza, galera? Então, essa, olha aqui pra mim. Essa foi a nossa atividade. E eu te aguardo pra nossa próxima aula. Um beijo no coração. Tchau! 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 Tchau!